Apresentado o suspeito de tentar matar o policial civil há dois meses em Vespasiano, na Grande BH. O crime foi cometido na saída de um baile funk. André Guilherme Carvalho, de 24 anos, foi apresentado como o autor dos disparos que feriram o investigador da Polícia Civil em julho. Com ele foram apreendidos uma porção de maconha, um radiocomunicador e esta pistola que foi roubada de um PM. O suspeito negou o envolvimento na tentativa de homicídio. Eu não sei de nada não. Você não estava lá no baile funk? Estava, mas eu vim embora. O crime foi neste sítio aqui em Vespasiano. Segundo a versão do policial civil, ele deixava o baile funk quando foi abordado por dois homens que tentaram roubar o carro em que ele estava. O investigador reagiu e acabou baleado na perna e na mão. A polícia também está à procura de Wagner Júnior Gomes, que estava com André no dia do crime. Esse policial estava junto com dois amigos e eles tiveram a informação de que os autores seriam André Guilherme e Wagner Júnior. Depois dessas informações, nós começamos as investigações e chegamos na qualificação completa desses dois indivíduos. A vítima e as testemunhas confirmaram que, de fato, eram esses os dois autores do crime. Wagner também é suspeito de atirar em outro policial, desta vez na Serra do Cipó.